E aí galerinha, ó nós aqui através, só top, hoje em autoestilo, como já falei, aqui nesse canal nós faz de tudo, aqui é um misto de tudo, de pedal, é moto, é tudo quanto é trem que vocês acharem, nós tá fazendo de massa. E aí, o que que tá acontecendo? Pneuzinho aqui, já tá meio liso, já tá meio lisinho já, ó, aí que que a gente vai fazer? Pneu vai ter que trocar, dá pra andar dois dias? Aí nós temos que trocar esse pneu, e aí nós temos que acabar com ele, com autoestilo, vou tentar, né? O que que nós vamos fazer? Borrachão de bróis, tentar, né, pelo menos, não sei se vai sair um borrachão de qualidade, não, mas nós vamos tentar. E atenção, não tô influenciando ninguém a fazer, não recomendo pra ninguém fazer, nós veio aqui, ó, num lugar mais afastado aqui, ó, sem movimento nenhum aqui, ó, já que é meio abandonado, tem até um colchão velho ali, ó, vai saber pra que, né, não sei também. Aí, aí, totalmente, não vou falar largado, porque tá asfaltadinho, tá bonitinho, mas nós veio pra um lugar mais de boa pra tentar fazer. E é isso aí, gente, será que não vai dar conta agora? Vamos embora e tentar. Nunca fiz isso, pra avisar, nunca fiz isso na vida, vamos ver o que que acontece, hein? E se acontecer coisa ruim, vocês não riem, não? Não, galera, e vamos ver se esse trem não estoura, né, porque que que é o que eu tô pensando aqui? Fazer o borrachão até ficar mais liso do que já tá, e se estourar, meu povo, vou ter que ir embora de pé pra casa, porque o trem lascou, não pode deixar a moto, como é que vai fazer? É a felicidade do cara. Vai pegar a motinha, e aqui vai ser o local. Dá uma olhada. Vai pensar em alguma coisa, bora ver aqui. Vai que vai. Cadê o lugar dele? 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 Cadê o lugar dele Qual que é a sensação de cabar com 220 reais? 220 indo embora, 220, mentira, tá velho já Ô, dá uma olhada Ô, a louca Que bicho Meu Deus Vagaceira, menino Nossa, meu Deus Olha a demonstração do piloto Não, gente, dá pra rodar ainda Pneu desse aqui vale o dinheiro ainda Olha aqui, galera Olha o que viram aqui embaixo Rapaz, até que o trem saiu Tem que colocar um novo agora, né Tem que colocar um novo, um zero Porque, vou falar, hein O trem foi louco, galera Pois é, galera, vídeozinho pequenininho aí Bem sucedido Deu certo fazer o borrachão no trem Eu achei que não ia dar Porque a Brois, como se diz, é uma moto considerada mais fraca, né Só 160 E deu conta, galera Só não vou fazer mais Porque eu preciso dessa moto até segunda-feira Que hoje é sabadão E eu preciso dela pra segunda-feira Olha isso aqui, galera Rebentou Olha o pedaço aí saindo Tá na lona Cê tá doido E é isso aí, meu povo Quem gostou, compartilha Deixa o like, principalmente Compartilha com a galera aí Porque nós estamos precisando, sabe Crescer esse canal E aqui, nós faz de tudo E lembrando Não faça isso, galera Eu não tô incentivando ninguém Estamos num lugar aqui mais afastado E é um pneu velho Que eu vou trocar amanhã Ou segunda, né Vamos ver E é isso aí Quem gostou, deixa o like aí Valeu, galera